Neste universo, tão infinito quanto são nossos pensamentos, em um mar de visões de mundo e complexas teorias, na vasta complexidade que é o conhecimento, existe algo que é mais essencial do que qualquer teoria filosófica, mais profundo que qualquer segredo hermético, mais puro do que toda forma sutil de espiritualidade, mais verdadeiro que a soma de todas as verdades, mais extenso do que qualquer medida, eterno muito mais que os limites do tempo-espaço, incalculável pela matemática, incompreensível pela ciência, inaudível, invisível, imperceptível aos olhos da ignorância, mas reconhecível pelo coração dos puros, quente como o calor do sangue que se derrama em sacrifício pelo amor incondicional ao outro. Nele está contido o mistério dos mistérios, a verdade das verdades, o suspiro final de todo aquele que anseia pelo amor e por ser amado, por compreender e ser compreendido. É o sentido último de todas as coisas, é a resposta final para todas as perguntas já feitas, é a verdadeira senda, a verdadeira evolução, pois nele está contido o supra-assumo de todas as expectativas. Não há outra passagem senão por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos porém que vereis em breve o Filho do homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aquele que foi humilhado, espancado, mutilado, torturado, cuspido, difamado, crucificado e transpassado por lança, mas que em seu último suspiro disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Sim, aquele que amou seus inimigos, se compadeceu pelos miseráveis, perdoou os pecadores e tomou sobre si todos os males do homem, toda a sujeira do mundo, todos os vícios, toda a maldade e todo o sofrimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho um gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em Seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que, do alto, sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.